Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Lidiane de Oliveira do Ateliê Doce. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Já aproveito, gente, peço para vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos. Dá aquele like que é muito importante para a divulgação do canal, tá bom? E ativa o sininho, gente, ativa o sininho porque todo dia tem decoração de bolo aqui. Eu tenho certeza que vocês vão acompanhar, vão gostar muito, tá bom? Esse, gente, é um bolo de 20cm por 10 de altura, massa de chocolate e recheio de chocolate também. Tem receita aqui na descrição. Afinal, tem várias coisas aqui na descrição, né? Tem o meu canal secundário, que tem receitas lá também. É um canal novo, mas com certeza terá muitas, muito mais coisas lá. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, já de antemão, já peço para vocês se inscreverem lá no canal secundário também. E ativar o sininho que sempre quando eu postar alguma coisa lá, uma coisa diferente, uma receita, enfim, alguma coisinha lá, vocês vão ser notificados, tá bom? Esse bolo, gente, ele é... Assim, não tem nenhuma decoração. Ele é praticamente um... Ele é um meio naked cake, né? Ele é um bolo que não vai nenhum trabalho na lateral, na verdade, é somente esse trabalho, né? Eu coloquei aí esse acetato, na verdade, né? Esse acetato, ele tem 10cm de altura. Ele vem naquele rolinho, né? Então, eu corto aí a quantidade aí que eu preciso, né? O tamanho que eu preciso e aplico no bolo, tá? Super simples, coloquei aí um durex aí só para segurar, mas eu, na verdade, acho que nem precisa, né? Porque ele é... Como ele é enrolado, né? Ele já tem já esse formato. Mas eu coloquei aí para garantir uma segurança mais, até porque ele ia para longe. A gente quer entregar, então, é muito importante, né? Que a gente entregue um trabalho bem, né? Intacto, enfim. Tá? Esse bolo foi com uma amiga minha, uma amiga, assim, muito especial, né? Foi o aniversário dela e ela tá... E foi uma surpresa, ela tava doida para adquirir o meu bolo, né? Eu arrumei o disco para ela e falei, Ah, amiga, não vai dar para eu fazer para você, né? Tem essa... Ah, enfim, tem um monte de desculpas, né? Mas, obviamente, foi para ela, né? Ela ficou muito feliz, né? Aproveito se ela estiver me assistindo, mandar um beijo para ela. E foi isso, tá, gente? Não tem muito segredo, tá? Nessa decoração. Eu tô usando aí o amarelo damasco, tá? Esse trabalhinho de pitanga. Para pitangar aí eu usei o bico 4B, tá bom? Então, é só isso mesmo, gente. Peguei algumas fotos dela, tá? Na verdade, foi uma pessoa da família dela que encomendou comigo, né? E aí foi... Ela me mandou essas fotos, né? Então, eu peguei as fotos, imprimi, cortei. Atrás dessas fotos tem aquele disco de isopor que eu corto os pedacinhos e colo aí atrás. Eu peço desculpa para vocês porque eu não acabei, eu estava na pressa, né? Não mostrei para vocês. Mas são aqueles... Aquelas plaquinhas de isopor. Aqueles disquinhos, né? Eu cortei e colei aí atrás com a cola quente, tá? E fixou bem. Mesmo o bolo estando gelado e tudo, deu super certo. Não deu problema aí, não soltou. Eu fiquei muito preocupada, né? Com medo de soltar, mas não soltou. Deu super certo, tá? E é isso, tá? Coloquei o topo em cima também, né? Como eu sempre faço. Colei aí com esses palitinhos aí transparentes, né? De pirulito. Também sem nenhum segredo, né? Eu mostro aqui também. Já tem vídeo aqui mostrando como é que eu colo, como é que eu faço. Tem tudo aqui na descrição aqui embaixo, tá? Tem receitas. Tem um monte de coisa aqui nos links aqui embaixo, aqui na descrição. Então, eu convido vocês também pra me visitar aí nos outros vídeos também, tá bom? E o resultado é esse, gente. Já tá prontinho. Olha que lindo que ficou. Dei uma decoração fácil, simples. E ficou nesse resultado maravilhoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, gente. Até a próxima.